e fala aí galera beleza olha aí o ninho aí e hoje tô fazendo esse um pequeno vídeo aí mas só para tirar uma dúvida de um inscrito aí do canal ao jonathan de são paulo um abraço aí jonathan obrigado aí pela preferência e a todos aí inscrito no canal né se inscreva aí que não é inscrito se inscreve deixe o like compartilha aqui já foi escrito compartilhe deixe o like aí e a dúvida do jonathan sobre se pode eliminar o canister do 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 carro né assim poder pode né mas eu não recomendo fazer a eliminação do canister porque a finalidade do canister ele 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 faz a queima dos gases que vem do do tanque de combustível então que aquela mangueirinha azul de uno para uno muda muito no caso esse meio aqui ela já passa por aqui ó bem próximo do micro flex vem pela caixa de ar entendeu aí vem por aqui por baixo aqui ó por baixo bem próximo do pé do radiador e ela sai aqui que na verdade o canister ele vem para caixa de rola seria aqui ó e e aqui teria uma uma proteção zinha que é mental entendeu e já outro um uso tem outro escuro no caso o primeiro ano que eu tive mesmo é a mesma essa mesma versão mas ele sempre é onde fica um pouco entendeu já o aquele outro meu ano que tem eu que eu vou mostrar vocês aí no primeiro no primeiro vídeo o a caixa do do canister aqui dentro aqui ó ela ficaria bem próximo aqui no do coxinha aqui aqui ó e onde iria também a válvula ford aqui ó e colocar a mangueira aí na verdade é aquela que vem do seu espírito do carro então aqui é o meu outro ninho ele a caixa do canister ficaria aqui bem próximo da válvula ford que ela é a presa junto aqui aqui com o coxinha e para quem serve o canister o canister nele e queima os gases que vem do tanque não totalmente né e os que não não era queimado pelo canister passaria pela válvula ford e e vinha outra tubulaçãozinha que saia da válvula ford aqui e entraria aqui ó tá vendo aqui ó entraria aqui para poder fazer a a a queima junto com o combustível carro para gerar uma certa economia e também não ficar é e não para o meio ambiente porque também fica o cheiro forte de combustível no carro até parece que o carro ele tá vazando o combustível então a finalidade do canste j é isso aí né para requeimar queimar os gases que vem do do tanque do veículo que é da do combustível e ajudar na economia do carro então se você pretende isolar o o cânister você tem que ir retirar o suporte retirar o canister no caso esse meio tá tecindo o canister porque eu já peguei ele assim eu já vi ali por baixo a mangueira usou aqui a população azul aqui lá embaixo bem abaixo do carro ela tá cortada né e colocar um tampão que é para justamente o cheiro do combustível né que os gases não ficar naquele cheiro forte de combustível porque ele comentou junto ele comentou que suja muito carburador entendeu por causa dos gases também ou também o que suja muito o carburador é o a essa mangueira aqui que vem do do espírito do kart ela joga muita carbonização aqui e suja muito carburador e isso aí também a questão do cancha que eu falei muda muito de efeito para fiat já o uniu ep uniu ep ele tem uma válvula eletrônica ela também viria aqui porque ela a finalidade dela ela como se fosse o para eliminar o canaste para ganhar espaço é a finalidade dela era o que essa mangueira que vem essa tubulação que vem do dos gases que é do tanque aquela azul que eu mostrei a vocês ela aí vinha entra nessa eletroválvula que ela é alimentada por 5 volts a gente se eu não falha a memória e e a saída dela iria para válvula ford e retornar ali para a tbi que era no caso um ninho mano ponto que é um 97 entendeu um 98 e ela faz essa função do carne ela queima os gás e os gás e os gás aqui não é que nem expliquei não não são queimado ele é reaproveitado para na economia do carro beleza então isso aí é um pequeno vídeo falando aí sobre o canaste para tirar essa dúvida aí do jonathan espera aí jonathan ter me ajudado nessa informação e até o próximo vídeo aí um forte abraço a você e toda a sua família a galera de são paulo é isso aí beleza eu vou colocar a tua família a galera de são paulo é isso aí e aí e aí Tchau.